O governador Paulo Artunghi reassumiu o comando do Estado. A transmissão do cargo aconteceu numa solenidade no Palácio Anchieta, com a presença de autoridades. O governador esteve fora do Estado por uma semana para uma missão oficial na região do Vêneto, na Itália. O objetivo? Atrair investimentos para o Espírito Santo. É uma viagem que nós, vamos dizer, estávamos devendo também para a feira de Verona. São parceiros nossos, inclusive, na organização das duas feiras aqui no Estado do Espírito Santo. Lá surgiu a ideia de produzir um filhote, essa feira, esse movimento de feiras aqui, fazendo uma feira na questão agrícola. E a gente trabalhou alguns temas que nos interessam, como a agricultura orgânica, como o próprio agroturismo. O que nós temos aqui, de certa forma, se inspirou no movimento do Vêneto. Então, tem uma conexão boa para fazer aí. E na questão tecnológica, que eles estão avançados, colocando dentro dessa questão tecnológica, a questão da agregação de valor. Se você ver a agricultura do Vêneto e ver a agricultura do Espírito Santo, fica claro que está faltando para a gente processar, transformar, agregar valor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.